Olá, estudante do sexto ano! Desejo que esteja tudo bem com você e que você esteja pronto para começar a aula de ciências comigo hoje. Nós falaremos sobre transformações químicas, isto mesmo, assunto muito interessante. Fique de olho na tela, ouvidos atentos, se necessário, anote o que você achar interessante, conveniente para melhorar a sua aprendizagem na aula de hoje. Vamos começar, então. Gente, substância química, já estudou? Já. Lembra? Tenho certeza. Mas só para dar uma acelerada aí no seu pensamento. Substâncias químicas são porções de matéria que têm propriedades definidas. Está lembrando? A densidade, o ponto de fusão, ótimo. Mistura. Mistura, já estudamos, lembra? Isso mesmo, água com óleo, né? Então mistura é a reunião de duas ou mais substâncias no mesmo recipiente. Por que eu chamei estas duas informações que nós já temos para falar em transformações químicas? Exatamente para nós percebermos a diferença entre elas, né? A substância é uma porção da matéria. A mistura, eu tenho substâncias juntas e a transformação, tchan, 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 é o que nós aprenderemos hoje. Então, ferro. Olha aqui, a gente tem vários tamanhos aqui da substância química ferro. Ótimo. O que é que a gente tem aqui? Óleo, água, areia, três fases, uma mistura. Muito bem. Aqui nós temos uma transformação. Mas será que é uma transformação química? Vamos ver? Isso aqui é uma barra de ferro. O ferro tem uma densidade, tem uma temperatura na qual ele se funde, né? Tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição específico e alguém vai cortar, vai serrar um pedaço do ferro. Esse pedaço que será separado do todo, ele continua sendo ferro? Continua. Continua tendo a mesma densidade? Continua. Mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição? Continua. Continua. Então, isto aqui não representa uma transformação química, não. Continua sendo ferro, a gente só vai diminuir o tamanho, tá? Mas as propriedades vão continuar as mesmas. Então, nestas imagens, nós não temos uma transformação química. Nós teremos transformação química nesta próxima imagem, que começa exatamente colocando os neurônios do questionamento, os neurônios aí da memória do meu querido, da minha querida estudante com esta pergunta. O que mesmo? O que é transformação química? Olha a resposta. É um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Por isto que nenhuma destas imagens representa transformação química. Nenhuma dessas substâncias foi transformada em outra substâncias. Nós veremos isto aqui. Olha só. Gosta de maçã? É uma fruta excelente. Então, olha o que a gente tem aqui. Um processo de apodrecimento. Então, nós temos aqui uma maçã, uma fruta madura. Olha a cor, olha a textura da casca que aparece. À medida que vai acontecendo uma transformação, então o processo de apodrecimento de um fruto é uma reação química, é uma transformação química. Olha o nome que eu usei. É uma reação química. Pode aparecer, tá bom? Então, transformação química também pode ser chamado de reação química. Então, voltemos aqui. A transformação que está acontecendo. Então, substâncias químicas que estavam presentes na maçã, sadia, saudável, pronta para a gente comer, as substâncias foram sendo transformadas. E olha aqui, o cheiro, né? O odor desta maçã não está igual a maçã sadia, o sabor nem pode ser consumido. Não é o mesmo. Então, novas substâncias foram formadas e é um exemplo de transformação química. Outro exemplo de transformação química. Nós temos aqui uma mesa, vamos dizer que é uma mesa, e um pedaço de papel. O que está acontecendo com este pedaço de papel? Ele está sendo queimado. Exatamente. Então, o processo de queimar é também uma transformação química. Olha como vai ficar diferente. A cor do papel antes de ser queimado, a cor do papel após ser queimado. O tamanho do papel antes de queimar e após ser queimado. A textura do papel, você consegue pegar o papel, dobrar, amassar. Depois que ele for queimado, isso não é possível. Por quê? Substâncias são destruídas e novas substâncias são formadas e essas novas substâncias não nos permite fazer dobras no papel. Então, ocorre aqui uma transformação química. Também nesta outra imagem, olha o que está acontecendo. Formação de bolhas. Formação de bolhas, efervescência. Então, esta efervescência, olha que aumentou o volume, alterou a consistência, a consistência bem líquida que estava e a porção de espuma, né? De bolhas que foram formadas. É exemplo de transformação química. É exemplo de processo de formação de novas substâncias. E também, na imagem anterior, quando a gente viu pregos, barras de ferro, olha o que aconteceu agora, o que está acontecendo, né? Com esses pregos. Que nome você dá? Ferrugem, ele está enferrujando. Exatamente. Então, a formação da ferrugem é um exemplo de transformação química. Já conhecia esses exemplos? Só esse aqui que não, né? Então, são exemplos de transformações químicas. Acontecem transformações químicas, pessoal, o tempo todo, na natureza, no seu corpo. Sabe? Exatamente. Olha, quando você come lá a maçã, quando você come a maçã, vai acontecer o processo de digestão. O processo, olha o termo que eu estou usando, né? O processo da digestão vai formar novas substâncias, a partir das substâncias presentes na maçã, para que? Para que o seu organismo utilize essas substâncias presentes na maçã, tá vendo? Então, acontecem transformações químicas no seu corpo, no seu organismo, na cozinha da sua casa, não é? Quando vai cozinhar algum alimento, são exemplos de transformações químicas, assim como a gente viu aqui o apodrecimento de alimentos também, tá? As reações químicas, ou qual o nome? As transformações químicas, elas têm algumas evidências, elas têm alguns sinais de que elas estão acontecendo, de que elas estão ocorrendo. Algumas evidências de transformações químicas, ainda há pouco, a gente viu a imagem do papel sendo queimado. O que é que está sendo queimado aqui? O palito de fósforo, comum, não é? Essa transformação. Então, veja bem, quando o palito de fósforo está sendo queimado, ele libera calor, né? Se a gente pega o palito de fósforo, tanto é que a gente não encosta, por quê? A gente fala que vai queimar, tamanha a temperatura dele. Então, a liberação de calor, toda queima libera calor. Então, vamos pensar em algumas queimas? Lá no fogão, há gás. O gás está sendo queimado, por isso que tem o fogo, né? A chama lá do fogão, a queima da vela, a queima da madeira, a queima do fósforo. Todo o processo de queima é uma transformação e todo o processo de queima libera calor. Então, liberação de calor é uma evidência, é um sinal de que está acontecendo transformação química. Mudança de cor, lembram da maçã? Ela foi mudando de cor. Lembram do prego, do processo de ferrugem? Exatamente, ele estava mudando de cor. Então, mudar de cor é uma evidência. Mudança de odor. Aqui, esta imagem, ela retrata um esgoto. Um esgoto. Mas, por vezes, o lixo, o resíduo sólido que a gente produz na nossa casa, se passar muito tempo, se a gente deixar exposto ao sol, amarrado, muitos dias, o que a gente começa a sentir? Uma diferença, uma mudança de odor. Por quê? Ali está acontecendo ou estão acontecendo diversas transformações químicas. Então, a mudança de odor. Nós fazemos isso em alguns alimentos. Quando a gente pega, está estragado. Mas por quê? Está com um cheiro ruim. Então, a mudança de odor, a liberação de gás. Nesta imagem, a gente tem um comprimido efervescente. Na hora que está acontecendo esta efervescência, ocorre liberação de gases. Então, estes ou estas são algumas evidências, alguns sinais de que a transformação química está ocorrendo. Então, a ocorrência de uma reação química, as evidências, nem sempre é fácil de ser percebida. Algumas evidências, elas só podem ser percebidas em laboratórios equipados. Porque nem todas as reações, nem todas as transformações químicas, elas são visíveis a olho nu. Acontecem transformações microscópicas, que aí não tem uma evidência clara para nós percebermos. Elas acontecerão em laboratórios equipados. Muito bem. Quero chamar a atenção de uma transformação química, não menos nem mais importante do que as outras. Mas eu quero chamar a atenção para a transformação chamada de decomposição. Já estudou? Já ouviu? Já? Exatamente. Lá na cadeia alimentar, fungos e bactérias fazem processo de decomposição. Ah, esse material está em decomposição. É uma transformação química. Mas por que chamar a atenção sobre a decomposição? Olha, as transformações de decomposição, elas reduzem a substância à sua forma mais simples. Reduzir não é diminuir, não é levar a menor, a mais simples organização. Então, a transformação de decomposição, ela consegue fazer isso. Ela reduz, reduz, reduz a substância até o ponto que ela não pode mais ser decomposta, não pode ser mais reduzida. Já chegou na sua forma mais simples. E através do estudo das transformações ou reações, a gente já falou que pode ser os dois termos, de decomposição, foi possível classificar as substâncias em substâncias simples e em substâncias compostas. Porque a gente falou que a transformação é a mudança, é um processo de mudança de uma substância para a formação de outra substância. Então, quando eu faço a transformação de decomposição, eu chego a um ponto que não tem como mais ser decomposto. Eu alcanço o simples, o mais simples da substância. A partir do trabalho com estas transformações, chegou-se à conclusão que existem algumas substâncias que já estão na sua forma mais simples e tem substâncias que podem ser decompostas ainda, porque elas não estão na forma mais simples. Aí, para diferenciar as mais simples das não mais simples, elas receberam o nome de substâncias compostas. Então, a gente tem um grupo de substâncias que são chamadas simples e um outro grupo de substâncias que são chamadas compostas. Exemplos de substâncias simples, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono. Exemplos de substâncias compostas, água, gás carbônico, peróxido de hidrogênio, cloreto de sódio. Água tranquilo, gás carbônico tranquilo. E esse nome estranho, peróxido de hidrogênio, nós conhecemos, nós compramos como água oxigenada. Cloreto de sódio está no nosso sal de cozinha. Então, são substâncias compostas. Tranquilo? Fácil, interessante. E para a gente fechar a aula de hoje. Imagine que um amigo seu foi comprar um carro. Ou precisava de algum material de sucata. Mas imaginemos que ele foi comprar o carro. E aí você foi acompanhando o seu amigo, porque ele te chamou, ele te pediu, né? Aí você foi. Chegando lá, olha o carro que ele encontrou. E aí, você logo observou e falou, nas minhas aulas de ciências, eu já aprendi alguma coisa e não vou deixar meu amigo levar esse carro, não. Aí olha o que o seu amigo te falou. Não, isso não é ferrugem. O vendedor disse que é só oxidação. A oxidação, olha que palavra bonita. Vamos ter uma palavra diferente agora no nosso vocabulário. Oxidação é o nome da transformação química que ocorre na formação da ferrugem. Ou seja, é a oxidação, ou seja, é o processo de formação de ferrugem. E o seu amigo acha que vai fazer um bom negócio. Você não vai deixar, não é? Não vai deixar o seu amigo já levar esse carro oxidado, porque a transformação, a formação da ferrugem já vai deixar o metal menos resistente, numa cor diferente, não é um bom negócio, tá? Então, carros usados. Olha só, processo de formação de ferrugem, oxidação. Muito bem. A aula de hoje chegou ao final. Ah, não precisa ficar triste. Nós teremos outras aulas. Eu te aguardo no próximo encontro, tá certo? Olha, acesse as nossas atividades na plataforma EsmedGV. Isso mesmo, continue estudando, continue aprendendo. Como que você fará esse acesso? Já sabe? Ótimo. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aí no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube EsmedGV. Ó, beijo, se cuide, te espero na próxima aula. E aí, ó, beijo, se inscreva no canal. E aí, ó, beijo, se inscreva no canal. E aí, ó, beijo, se inscreva no canal. E aí, ó, beijo, se inscreva no canal.